Olá pessoal, bom dia! O conteúdo de hoje é sobre você estar em um estado e seus dados do INSS está atualizado para outro endereço em outro estado, por exemplo, ou em outro município, por exemplo, onde você já morou e hoje você não se encontra mais nesta localidade, você hoje se encontra em outro município ou de repente até em outro estado, né? Por que eu estou abordando aqui? Porque algumas pessoas me procuraram para falar sobre esse assunto, né? A Rosa Maria Dias Santana, ela diz assim, Boa noite amiga, Deus te abençoe sempre em sua vida. Tem uma senhora que é aposentada por tempo de contribuição, tem dois anos que ela não recebe o pagamento dela. O dinheiro dela é para cair na conta do Banco Itaú. O INSS está mandando o dinheiro dela para o Banco BMG. E aqui em Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, não tem esse banco em nossa cidade o que fazer. Bom, primeiro ponto, deve comparecer a fazer um agendamento em primeiro lugar, fazer um agendamento para a agência do INSS do seu município, né? da cidade mais próxima aí da sua região. Lá, dia e hora agendada, você vai informar dessa dificuldade, né? Da falta deste banco que tem na sua região, no caso BMG. E a senhora vai pedir a transferência, a mudança para outro meio bancário, né? Que é, no caso, Itaú, que é aí o banco que tem na sua região, certo? Porque se não tem BMG, não tem como a senhora receber esses valores na sua região, certo? Então, é importante que você, nesta segunda-feira mesmo, ou até mesmo hoje, sábado, que funciona a ligação de 7 da manhã até as 22 horas, né? Para que você possa comunicar este assunto. Mesmo as informações, né? Os funcionários aí, os analistas e técnicos estando em greve, mais o funcionamento sobre as ligações 135 e o e-mail usando o meu INSS está funcionando normal. Às vezes, precário, por conta da... Muitas pessoas que estão tentando reagendar, né? As suas perícias, os seus atendimentos que já estavam agendados, mas vocês conseguem fazer isso de forma normalmente, certo? Então, a senhora Rosa Maria Dias Santana, fale para a sua vizinha, na pessoa que você conhece, que ela agende um atendimento na agência do INSS, mais próxima da sua cidade, para que ela possa fazer aí essa mudança de conta, certo? Informando que não existe na sua região aí o banco BMG, para poder vocês receber esses valores. E esperar dois anos, há um motivo maior sobre isso, né? Então, se é só isso, então busque essas informações através do atendimento, através do número 135, ou no próprio meu INSS, que pode ser através do próprio celular, né? Ou em um computador, um notebook, um tablet, onde tiver acesso à internet, vocês entram no site do INSS, no app meu INSS, certo? E faça aí esses procedimentos, agendando o atendimento, para que possa fazer essa mudança aí, de um banco para o outro, certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e se você também estiver passando por isso, faça os mesmos procedimentos. Um grande abraço e até lá! E aí E aí